Música Antes de fazer uma compra, você, você mesmo que está nos assistindo, repara nos rótulos e selos para saber se o produto é ou não sustentável. Segundo o resultado desta pesquisa, quase metade das pessoas responderam que somente às vezes se preocupa com essa informação. A enquete foi realizada durante o seminário Rotulagem Ambiental e Compras Públicas Sustentáveis, promovido pelo STJ e transmitido pelo canal do Tribunal no YouTube. O evento, mediado pelo analista de comércio exterior do Ministério da Economia, Antônio Giuliani, discutiu o processo de aquisição de produtos com base no ciclo de vida de cada um e os impactos ambientais envolvidos. Ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de melhorar os processos produtivos, por meio dos critérios de sustentabilidade, nós também temos a necessidade de informar melhor o consumidor. Em uma das palestras, a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia mostrou alguns exemplos de embalagens com informação clara sobre quais produtos podem ser considerados sustentáveis. O rótulo ou selo, para que ele serve? Esse rótulo serve para identificar quais produtos são preferíveis, do ponto de vista ambiental, dentro de uma determinada categoria. Por exemplo, se eu chego no supermercado e quero comprar papel higiênico, como trouxe aqui as imagens, eu quero identificar qual produto contém os melhores atributos ambientais, por exemplo. Então, eu posso rapidamente procurar pela presença de selos ou rótulos nesse produto. Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, adotou um programa de rotulagem ambiental que tem como foco reduzir os danos ao meio ambiente. Os objetivos, então, são de preservação do meio ambiente, principalmente demonstrar o desempenho ambiental desses produtos, para ver a preservação do meio ambiente, redução de desperdícios, otimização de processos, direcionamento do consumidor para compras sustentáveis, isso é muito importante. Ao longo do tempo, quando os consumidores começam a tomar conhecimento dos programas, eles podem utilizar esses rótulos como ferramenta de escolha de produtos. Esta representante do governo do estado de São Paulo disse que segue uma metodologia para avaliar o grau de sustentabilidade das compras públicas realizadas pelo executivo estadual. Eu entendo que isso que a gente chama hoje de compra sustentável nada mais é do que minimização de danos. Então, a gente comprar coisas melhores, de melhor qualidade, que causam menor impacto social e ambiental, ou que causam impacto social e ambiental positivo, quando comparado dentro daquele universo de produtos. Ao encerrar o evento, a chefe da assessoria de gestão sustentável do STJ, Kathleen Feitosa, reforçou a importância de ampliar a aplicação de critérios de sustentabilidade nos processos decisórios, não apenas do Poder Judiciário, mas de todo o setor público. Aqui no Judiciário, o que eu posso dizer para vocês? Realmente, a análise tem que ser mais sistêmica. A gente não pode focar apenas na especificação do objeto. A gente tem que olhar para o processo, eu diria que com um olhar de 360 graus. ele começa na extração, ele termina com a gestão do resíduo gerado e, quem sabe, a volta desse produto para matéria-prima, para outros processos produtivos.